Na Líbia, as forças rebeldes retiraram de Rajlanouf a sua base mais avançada no leste do país. O importante enclave petrolífero, defendido desde sexta-feira pelos insurgentes, foi hoje bombardeado intensamente com rockets e abusas pelas forças fiéis a Kadhafi. O ataque começou a oeste de Rajlanouf e acabou por se estender a leste. Segundo testemunhas, no centro da cidade caíram pelo menos quatro rockets. As imediações do hospital foram atingidas, os médicos fugiram todos, as imediações da mesquita também foram atingidas. As forças de Muammar Kadhafi lançaram hoje uma contra-ofensiva com ataques aéreos, tanques de artilharia e meios navais contra a região estratégica de Rajlanouf, uma cidade petrolífera costeira, controlada até agora pelos rebeldes. Embora os rebeldes estejam armados com treinadoras pesadas, lança-roquets e armamento antitanque, não podem fazer frente ao poderio da aviação militar e da artilharia pesada das forças de Muammar Kadhafi. Em Benghazi, centenas de pessoas assistiram aos funerais de dois rebeldes mortos nos confrontos de Rajlanouf, na quarta-feira.